Marcela, vou pegar a caneta aqui. E eu já vou lendo aqui pra gente só pegar. Marcela pagou uma conta vencida com 5% de juros. Uh, 5%. O valor pago por Marcela foi 420. Se Marcela tivesse pago a conta até o vencimento, ela teria economizado... Muito cuidado, quer dizer, não quer o valor que ela ia pagar. Exatamente. Quer o valor que ela vai economizar, tá legal? Exatamente. Então vamos lá. Cara, isso aqui é uma questãozinha de juros simples com período igual a 1. Quando ele não fala nada, a gente subtende-se que o período é 1. Não é isso? Exatamente. E pra otimizar, pra gente ganhar tempo, é o que a gente falou aí, né? Pra você ter esse ganho de tempo na sua prova... Período 1, regrinha de 3. Regrinha de 3. Exatamente. Você não precisa usar a fórmula. Você pode fazer através de uma regra de 3 simples. Não é isso? Maravilha. Então, lembrando que juros é sinônimo de acréscimo. Acréscimo. Não é isso? Então, vai ser 100 mais 5% porque os juros são mais 5%. Exatamente. 105. E tem uma brincadeira que você tem no curso, né? Me fala aí aonde a dívida diminui. Eu vou lá. Porra, só o aumento. Não paga não pra te ver. Então, pessoal, esses 420 que o cara pagou já tá com acréscimo dos juros, né? Então, aí tu já monta a regra de 3. 420 vai tá pra 105%. Por certo. E o famoso 100%... Renato de abacão... É o valor que ele quer. Valor normal. X a 100%. Aí, o que nós vamos ter que fazer? Encontrar o valor de X e depois diminuir de 420. Morreu. O valor normal que ele fala é o valor sem os juros. Sem os juros. Multiplica cruzado. Como é que fica essa brincadeira? 105X igual a 420 com mais dois zeros, que é vezes 100, né? Aí ficaria aqui X. Vamos. X é 420 mil. 42 mil. 42 mil, né, Peral? Dividido por 105. Vamos fazer essa conta aqui? 42 mil divididos por 105. 42 não dá é 420. Aí vai dar 4. 0, 0. Porque 4 vezes 105 é 420. Se é só botar os dois zeros. Então, isso deve dar 400, correto? Só que ele não quer, não tem essa resposta. Cuidado. Isso aqui é o que a gente falou. Esse valor aqui seria o valor sem os juros. Sem juros. Só que não é o valor que ele economizou. O que ele economizou vai ser os 400 eficiente menos os 400. Vão ser 20. É o gabarito. Maravilha? Marca aí. Gabarito. Letra B. B. Lobar. Gabriel. Obrigado.